Olá a todos que nos acompanham aqui na TV Channel Network, mais uma live muito legal com vocês aqui para acompanhar mais essa live importante, com muita informação, com muita curiosidade e todo mundo aqui ligadão sempre na TV Channel Network nesta noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem não assistir agora poderá assistir após, com certeza, no canal YouTube ou aqui no Facebook também, né? Já vamos compartilhando, entramos um pouquinho depois do horário sem problema, eu sei que todos vocês estão aqui sempre ligadinhos, plugados, informação, novidades, lives muito legais para você aqui na TV Channel Network, né? Estamos aqui no nosso espaço do estúdio da TV Channel e vamos falar daqui a pouquinho, daqui a pouquinho com o nosso amigo, ator muito legal, uma pessoa muito legal, que é Daniel Sat, né? Ator atualmente na Rede Globo de televisão. Vamos lá, aqui já terminando o compartilhamento, já preparando aqui para todos que estão entrando, em breve vocês já podem participar da nossa live, já participar da nossa live, aqui ligadinhos, plugados na TV Channel Network. Daniel Sat já está preparadinho lá para entrar, para falar conosco, para participar de mais essa live importante da TV Channel. Vamos lá, terminando o compartilhamento, terminando o compartilhamento, todos ligados, preparados, vamos lá, aqui, mais um compartilhamento, último compartilhamento, para começarmos a nossa live com o ator Daniel Sat, né? Vamos aqui, último compartilhamento, legal, prontinhos, prontinhos. só mais um, mais um compartilhamento, estaremos falando sobre a carreira, sobre os trabalhos, sobre as novidades, as opiniões de Daniel Sat, aqui conosco, com certeza, trazendo muita coisa legal para vocês na TV Channel Network. Vamos lá? Vamos entrar aqui, vamos chamar o nosso amigo, Daniel Sat, vamos lá! Oi, Daniel, boa noite! Preparado, apontado, fogo no vídeo! Fogo! A gente demorou um pouquinho aqui, eu falei assim, a gente está entrando um pouquinho depois tudo, né? que todo mundo começou a se habituar, a fazer as coisas na quarentena e se adequar à tecnologia, né, Dani? Boa noite! Boa noite, boa noite a todos que estão aí nos prestigiando, é um enorme prazer, e, de fato, as coisas mudaram bastante, né? Eu falo que o mundo virtual já vinha numa velocidade a 280 por hora, a gente simplesmente passou para 560 por hora, né? Então, vai acontecer na obrigação de ter que acontecer, porque ou você faz por aqui, ou nada vai acontecer. Ou nada vai acontecer, né? Aqui, já aproveitando, falando da tecnologia, já vendo os comentários, a Claudinha Abito, a minha esposa, já está ligadinha aqui, ó, mandando boa noite para a gente. Uma ótima noite! O Edmilson... Eu não consigo... Ah, é porque para mim, aqui está bem pequenininho, eu não consigo... Está bem pequenininho, vou falando, o Edmilson Frasio, aqui, boa noite, grande abraço, mandando também. A Valéria Nascimento, a Valéria Nascimento, oi, aqui. A Júlia Martins, Júlia Martins também, Alex, meu amigo, manda beijos para mim. Olha lá, beijo, Júlia! Agora o Daniel Satti vai mandar beijos para você, manda para ela, Júlia, manda para a Júlia aí, Dani. Júlia, um grande beijo! Obrigado pelo... Está vendo? O Bruno Favalli Castellucci, meu primo, meu primo aqui ligadinho, ó, boa noite, Alexandre, muito legal, meu pai te mandou um abraço, beijos aí para a família. A Ness unida! O mascote Billy está aqui, oi, ligadinho também, aqui na TV Channel Network e na live do Daniel Satti. Vamos lá, antes de começar, eu já falar aqui para o pessoal do Instagram do Dani, Daniel Satti, com dois T's, certo? E Facebook Dani Satti Oficial, certo, Dani? Pessoal, a todos vocês que me sigam, que aproveitem os conteúdos, que vai lá e comentem, conversem comigo, que é muito importante essa troca para a gente saber como, hoje em dia, nos 560 por hora de rede social que eu falei, de virtual, de mundo virtual, é necessário essa troca para a gente poder saber a melhor forma de seguir, para poder ficar legal para todo mundo. Não, sem dúvida, né? A Valéria aqui já colocou, Daniel, você é demais, está vendo? Um beijo, Valéria, você que é demais. Opa, vai desmaiar lá, hein? Cuidado. Aqui, deixa eu ver o mascote Billy também, oi, Daniel. E o Roberto Ferrari, nosso amigo, nosso confrade, presidente da CLASP, né? Da nossa CLASP, Academia de Ciências, Letras e Arte de São Paulo, da qual faço parte com o maior orgulho e honra e pretendo utilizar dessa nossa academia para ajudar da melhor forma possível a toda a nossa sociedade. Com certeza, né? O Roberto que dá uma abertura muito grande para a gente realmente encender cada vez mais a arte e a cultura, né, Daniel? Falando aí desse momento aí, a gente se habituando com as coisas aí de tecnologia, muita gente está acostumada a fazer as coisas só em estúdio, que tinha quem operava, que quem transmitia, quem fazia as coisas, agora a gente tem que se virar, né? É quem não estava muito acostumado, né? Mas eu quero saber, Dani, eu quero já falar com você a respeito, quem não conhece num todo a carreira de Daniel Sati, você contar para a gente, para o nosso público, como que foi o seu caminhar aí, até chegar nesse nível de hoje aí que você está, com certeza, galgando muitos degraus aí pela frente ainda, muito mais. Conta para a gente. Sem dúvida nenhuma, a minha caminhada é uma caminhada que eu tenho muita felicidade quando eu paro para relembrá-la, e é uma caminhada de muitas curvas, e algumas muito fechadas, outras mais abertas, e eu sou um ator que, aliás, me tornei ator em Belo Horizonte, eu sou o paulistano de nascença, meus pais se mudaram para Belo Horizonte após um ano e meio morando em Tóquio. Então, peraí, deixa eu explicar melhor. Eu nasci em São Paulo, meus pais moravam aqui em São Paulo, hoje eu moro em São Paulo, no trabalho dos meus pais, nós fomos transferidos para Tóquio, no Japão, moramos um ano e meio em Tóquio, foi uma experiência super incrível. Você foi pequenininho para ela? Exatamente, eu só tinha cinco anos de idade, então as minhas maiores maluquices eram ficar na casa da vizinha e criança, como é maravilhoso, conseguir falar japonês, eu não sei como, não faço ideia de como, mas eu falava japonês com a vizinha, tanto que eu ficava lá o dia inteiro, e eu comia, eu bebia, eu ficava. E era uma coisa muito, muito impressionante. Bom, no retorno para o Brasil, em função também do trabalho dos meus pais, nós fomos enviados para Belo Horizonte, ao invés de retornar para São Paulo. Então, daí a minha mineirice, porque eu cheguei em Belo Horizonte em torno disso, uns cinco anos, seis anos, e cresci, morei em BH até os meus 25, mais ou menos. Então, todo o meu período de formação cultural se deu em Belo Horizonte. Conclusivamente, me tornei um mineiro de coração e de cultura. E aí, nessa fase, é muito interessante, porque eu, em função da família, meu pai é engenheiro, meus irmãos são engenheiros, eu fui fazer engenharia, que beleza, fiz quatro anos, e larguei, faltando um para formar. Eita, nós. Um. O quê? Porque eu não alimentava mais, apesar de ter descoberto que eu me dava bem na engenharia. Eu cheguei a estagiar, trabalhar na área, estagiar em construtora, fui efetivado, fui de carteira assinada, e foi uma experiência muito incrível, porque, à medida que eu fui fazendo engenharia, fui trabalhando, eu descobri que eu tenho muito comprometimento, envolvimento com tudo que eu faço, e por isso eu faço bem o que eu faço, eu não consigo fazer mais ou menos. E a grande resposta para isso que eu estou falando foi justamente quando eu pedi ao meu chefe que eu gostaria de sair, porque, assim, na verdade, eu nem falei para ele o porquê. Dentro de mim, eu tinha uma voz que dizia, cara, não é por aí, não é por aí. Até então, nesse momento, era isso. Não é por aí, não é por aí. Não tinha algo ali que não era. Não era mesmo. A pessoa que eu fazia bem. E a resposta que eu estava dizendo que eu tive para isso foi quando eu pedi para sair, o dono da construtora, olha, eu tinha um engenheiro que era um chefe, né? O engenheiro, eu falei, o engenheiro comunicou o proprietário da construtora. O proprietário da construtora me convocou para uma reunião com ele. E aí eu fui morrendo de medo. Eu falei, gente, o que eu fiz de errado? Porque esse cara, né, ferrou. Conclusão. Cheguei na casa dele, e ele falou, Nelson, tudo bem? Me tratou muito bem, falou, sente isso aqui. E sentou na minha frente, olhou no meu olho, falou assim, quanto você quer para não sair? Olha só. Olha que loucura. Aí meu coração, sabe coração, quando aperta, 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 aperta. Por quê? Porque quanto você quer para um garoto de 18 anos, você fala, meu Deus do céu, então, quanto você quer, eu posso pedir. Mas aí que tá. eu fui de acordo com o meu interior. Sim. Então, o coração gritou, e eu disse para ele, meu problema não é dinheiro. E isso com assim, ah, querendo me matar. Porque, meu problema é dinheiro, você sabe do dinheiro. Claro. Mas eu falei, meu problema não é dinheiro. O que, de fato, não era mesmo. Né? No sentido, o que eu estava descobrindo de mim mesmo, né? Não. o dinheiro internamente não era dinheiro. E aí, eu falei que o meu problema não era dinheiro. Saí e fui fazer vestibular para comunicação. Por que comunicação? Eu queria fazer artes cênicas, estudava teatro, e meus amigos, numa conversa, em troca de ideia, meus amigos falaram, cara, faz um curso pertinente, para que você vai fazer? Ator, você já está no caminho, já está se tornando, já está se profissionalizando. Para que você vai fazer artes cênicas? Aí, você coloca todos os seus ovos numa cesta só. E eu achei muito pertinente. Eu falei, claro, comunicação. E falaram, vai fazer comunicação. Eu pensei, comunicação tem tudo a ver com ser artes cênicas. O ator é um comunicólogo. Você expandia, né? Você expandia a sua linguagem, né? Do que você já fazia, né? Exatamente. Aí foi onde eu, na estratégia, porque eu não podia contar para os meus pais que eu ia largar a engenharia, ainda mais depois de quatro anos, são cinco, eles iam me matar. E aí, o que eu fiz de estratégia? Eu fui prestar o vestibular, na minha época era vestibular, apesar de eu ainda ter 18 anos, na minha época era vestibular. E eu fiz escondido o vestibular. Olha! Passei. E aí, essa foi a minha estratégia, de já chegar para eles. Ao invés de dizer, criar um problema, eu vou sair da engenharia. então, porque eu não... Olha só, até explicar que o cursinho de porco não é tomada, você já... Aí, o que eu fiz? Eu já cheguei aprovado. Então, eu já cheguei dizendo, escuta, quero largar a engenharia, mas já prestei o vestibular, já passei e vou fazer comunicação. Então, quando eles arregalaram o olho do mesmo jeito, mas gritaram menos, porque eu já tinha dado uma sensação para o problema que eu mesmo arrumei. Correto? E aí, então, eu me tornei um comunicólogo e o mais impressionante é que eu fiz todo o curso de comunicação e na minha formatura eu fui agraciado com o prêmio de melhor aluno do curso. Olha só! Então, isso assustou profundamente, mas assustou, na verdade, só para reafirmar o quanto... Positivamente, né? Positivamente, né? Por quê? Eu sou um comunicólogo. Então, eu fiz aquilo assim, ó... Eu fiz porque eu queria que eu gostasse com amor, com vontade, com tesão, né? Então, é... Então, tenho bacharelado em comunicação e, em paralelo, de fato, eu... estudando teatro, literalmente, deixa eu abrir um parêntese que isso é muito importante contar, porque eu estou falando justamente da minha caminhada e estou dizendo quantas curvas. Então, entre elas, essa... engenharia, de comunicação, bom, paralelo a isso, é... Logo quando eu comecei, ali no finalzinho da engenharia, quando eu comecei aquele largar, ficava uma voz na minha cabeça e é coisa de maluco, mas aconteceu comigo. Ficava assim, o meu... Não sei, que voz, de onde vinha, mas eu ficava assim, vá fazer teatro, vá fazer teatro. E aí, o que acontece? O que eu descobri? Que eu não tinha coragem de, por mim mesmo, simplesmente ir até uma escola de teatro. Ah, mas por que não ter coragem? Isso é uma bobagem. Não, não é uma bobagem. Olha só. Você é criado dentro de uma cultura, dentro de uma geração, que te diz que você tem que fazer ABCD. Cada geração tem a sua característica. A minha tinha essa, e a gente, e é difícil a gente se libertar disso. Então, eu gosto de falar, porque a gente que está ouvindo também tem dificuldade, não quer se enxergar, eu adoro dizer, sentir. É isso mesmo, siga a sua intuição, siga o seu coração, porque é aí que está a solução. Então, estava essa voz, e olha que lindo que aconteceu comigo. Pois é. Eu não tinha coragem de fazer teatro. Olha só, hoje eu entendo claramente que nosso amigo chamado Deus, que eu acredito e confio, e devo tudo a ele, criador do céu e da terra, de todo o universo, que me colocou, o meu amigo de infância, um dia, chegou para mim, e falou assim, Daniel, olha só, já ficava essa voz, eu não tinha coragem. Meu amigo, um belo dia, chegou para mim e falou assim, Daniel, eu estou indo fazer teatro, você topa? Do nada. Pois é. olha, que, então, ou seja, como eu não tinha coragem em função dos meus problemas, ele colocou alguém para me chamar. Quando ele falou, Daniel, você quer fazer teatro? Cara, minha cara para ele era... Tipo, eu agarrei. Sabe o que é a talba de salvação? Eu falo que é a talba de salvação, não é a tábua. É a talba de salvação. Bicho, eu agarrei a ele, porque por dentro era tudo que eu mais queria, mas eu não tinha a iniciativa e a coragem. Quando ele falou, me chamou, eu falei, agora eu arrumei em quem me agarrar para ir. E aí, o que aconteceu? A prova de que também Deus colocou essa oportunidade é que nós, então, fomos fazer teatro, ele com seis meses, ele já tinha saído do teatro e eu nunca mais saí. Então, olha, o ator, ou seja, hoje eu vejo, Deus colocou você para dizer, vamos, cara, tá bom, já que você não vai, eu vou dar um jeito de fazer. Vou dar um empurrãozão, então isso é muito lindo de ser contado para mostrar a dificuldade da chegada, não é só se é ator, sou ator, que lindo, não é, não é, você tem que descobrir a coisa, né? Sim, sim. Então, fechando esse parênteses, em paralelo, eu fiz a comunicação, me formei e já estava, então, nesse momento já era ator, já fazia peças profissionais em Belo Horizonte, e aí, decidido firmemente a encarar essa vida, essa profissão, eu tomei a iniciativa de sair da minha casa, meus pais moram em Belo Horizonte, estão lá até hoje, graças a Deus, e eu falei, cara, a única forma de eu viver disso é BH é um celeiro incrível de artistas, tem muitos artistas em todos os campos, né? Nas artes políticas, nas artes cênicas, enfim, os músicos, é absurdo, a quantidade de talentos e de Minas, mas é um lugar, não é um lugar para se viver disso, sabe? É muito pouca gente que consegue, e a gente sabe que no Brasil o eixo de ir para essa profissão é Rio e São Paulo. Sem dúvida. eu decidi ir para o Rio de Janeiro definitivamente em primeiro lugar para poder seguir carreira. E aí, tomei um outro baque, qual foi esse baque? Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu, apesar de já ter uma pequena carreira, mas já iniciada, as pessoas todas me conheciam em BH, já fazia peças, etc., já protagonizava, tal, eu cheguei no Rio de Janeiro, ninguém me conhecia. Conclusão, o outro desafio que eu enfrirei, eu voltei a estar fazendo, eu era um ninguém do Rio de Janeiro. Pois é. E onde o Brasil inteiro, querendo mesmo que eu, para quem digo Brasil inteiro, no sentido de quem quer ser ator, o Brasil inteiro vai para o Rio. Entende? E estávamos lá numa selva cheia de Tarzan, brigando com o Leão e o Caco. E aí, foi onde eu comecei tudo através de começar literalmente do zero. E pedir trabalho, mostrar se eu era bom ou não. Aí, um vê um trabalho, ah, que legal. O outro, ah, bacana, ah, você é bom, ah, que legal. Aí você vai se relacionando até as coisas começarem. Mas graças a Deus, nunca foi nada fácil, sabe? Foi tudo muito, realmente muito complicado. Nada é fácil, Daniel. Não, não, não é. Mas é bonito, é bem bonito e eu me orgulho muito, porque aí tinha a sensação de que eu não tinha trabalho e eu também, eu tinha uma grana guardada que eu, em BH também, por incrível que pareça, nessa, em meio a esse conflito todo, é que eu estou contando resumido, mas em meio a esse conflito todo, eu cheguei a ser dono de casa de show, eu vendi pano, enfim, e eu fiz coisas de todos os jeitos que você imaginar e tinha uma graninha, sei lá, na época devia ser um, sei lá, 20 mil reais, e eu pensei, ah, que lindo, o Rio está lindo, está tudo certo, está tudo ótimo, porque, no começo, como não surge trabalho, você vai usando do dinheiro, chegou um momento que esse dinheiro acabou. E aí, eu confesso a você que eu tive longos e longos dias lá, meses e anos, que eu, eu tipo, ou eu comia porque alguém me dava, ou eu comia um pacote de biscoito durante o dia todo, e era uma loucura, era uma loucura. É uma busca incessante pela oportunidade, né, Dani? Então, e aí, o que acontece? Meu coração, isso é muito legal de falar, que eu também, olha, eu quero dizer só que muita coisa que eu estou falando, eu fui identificando ao longo da minha vida, tá? Hoje é que eu identifico a mesma coisa. Nos momentos, a gente não identifica, não. A gente fica revoltado, a gente fica sem saber. Hoje, você valoriza isso, né? Essa busca, né? Total. E aí, hoje eu vejo assim, eu cheguei a falar para mim mesmo, declarar, com teto ou sem teto, com fome ou sem fome, eu não vou desistir. Pois é. Porque eu estava, o meu coração pedia isso, me comandava, e eu estava escutando de verdade, sabe? Então, assim, e aí o legal é que eu nunca estava desamparado também, de uma forma ou de outra, aí um dia um amigo fala, ah, lembra só que em casa. Então, assim, você percebe que as coisas vão também caminhando para isso, sabe? Então, a gente vai ter um entendimento melhor, mas isso, tudo que eu estou falando, volto a repetir, hoje eu falo muito bem disso. Na época, você imagina viver isso, muito sério, muito sério. Não, não, realmente é uma busca incessante da oportunidade, do sucesso também, você chegar e se plantar. Nossa, ninguém me conhece, eu estou sozinho nessa ilha. E um detalhe, e literalmente, sozinho, porque os seus, entre aspas, concorrentes, que hoje eu vejo também que não tem negócio de concorrência, não existe isso. Pois é. Hoje em dia, você entende que ou é para você e o que é do homem, o bicho não come. Acabou, se é seu, se não foi seu, não era. Então, pode ficar tranquilo. Mas na época também não. E a gente vendo algumas coisas aqui, olha uma foto sua aí. Que maravilha. Então, peraí que eu já vou chegar aí, porque é o seguinte, isso aí é... Aqui em São Paulo, e eu tive o prazer de fazer o Frederico Carrilho, que é o pai da personagem Carmen, uma das crianças principais da novela Carrossel, que é uma novela de autoria argentina, uma gravação mexicana que fez a grande explosão no Brasil, exibido pelo SBT. E essa novela foi regravada em 2012. Começamos em 2012, 2013, que ficou no ar, pela brilhante ideia, se não me engano, de uma das filhas do Silvio, que falou, cara, o Carrossel mexicano, a gravação mexicana é tão... Foi a Silvia, a Silvia Abravanel que falou, né? É. Por que não fazermos a gravação brasileira? Brasileira. E aí, ela simplesmente foi no alvo, porque a Silvia Abravanel abriu o horário das 8h45 no SBT e foi um grande desafio, porque concorre com o Jornal Nacional, né? E descobrimos que, assim, as crianças não vêm Jornal Nacional, mas os pais vêm. Pois é. As crianças chamam a novela junto. Pois é. Vários pais me fizeram depoimentos dizendo o quanto era difícil, porque a filha queria que ele visse a novela. E a novela foi uma explosão, né? A ponto de até um depoimento bonito do Carlos Alberto de Nóbrega, que uma vez chegou para a gente lá no SBT e falou, cara, eu quero agradecer porque vocês salvaram o SBT. Os números eram gigantescos e o SBT estava num momento difícil também de programação, etc. e o SBT com o carrossel, assim, foi uma rampa, sabe? Jogou o SBT lá para cima. Alavancou realmente a audiência, né? Exatamente. E o interessante é que, além de ter alavancado, ela perdurou. Até hoje, ao mesmo horário, eles produzem os mesmos tipos de novela e são todas um grande sucesso, né? Então, eu tenho muito de dizer que a gente, eu estava lá nesse produto que abriu esse horário e essa, possibilidade para o SBT. O Silvio investiu, né, Dani? O Silvio investiu bastante, né? Trouxe grandes autores, diretores, numa época, né, que criou uma alternativa muito grande na televisão, né? Em termos da dramaturgia também, né? Sim, mas para o Carrossel, não. O Carrossel é uma adaptação da esposa dele, da Dona Iris Abravanel, que é uma criatura incrível, maravilhosa. E ela mesma montou a equipe dela, sabe? Produção? Não, não, de roteiristas, né? Ah, de roteiristas. É porque ela pegou a gravação original e só adaptou algumas coisas para o brasileiro, né? Então, ela é a autora adaptadora de Carrossel, né? E, bom, e tanto é que depois todas as novelas são dela, né? Praticamente, é... Eu não me lembro se alguma saltou para alguma outra autora, agora não me lembro. Mas, enfim, mas eu acho que a maior parte é dela. mas antes de... Mas, então, isso é interessante porque isso aí foi onde abriu meus olhos para olhar São Paulo porque quando eu comecei a gravar no SBT eu comecei a ver São Paulo até então eu morava no Rio de Janeiro e lá eu comecei dificuldade que eu estava sendo eu fui me fazendo ser conhecido, né? Graças a Deus consegui opor as oportunidades fiz uma participação uma primeira participação na TV Globo em 2003 ou 4 se eu não me engano num produto incrível que era a Diarista onde... e contracenando com pessoas que eu não imaginei que eram Guilherme, Gira Paz, Luiz e Cardoso, Cláudia Rodrigues então, assim, eu caí num time de monstros, né? No SBT você fez Carrossel mas você chegou a fazer outra novela ou não? No SBT só Carrossel Só Carrossel Só Carrossel Então, assim, a maior parte das participações em princípio que eu fiz na TV Globo eu morava no Rio, né? Porque esse tempo ficou quase 10 anos no Rio de Janeiro e só saí de lá por ter sido aprovado pra fazer o Carrossel no SBT então eu me mudei pra São Paulo porque realmente era mais nesse momento pra mim apesar de os atores ficarem entre Rio e São Paulo pra mim ainda não eu não tinha essa condição de ficar pra lá e pra cá então eu resolvi ficar mais em São Paulo e comecei a entender como São Paulo era e por esse motivo depois que eu fiz o Carrossel eu nunca mais saí de São Paulo entendeu? E hoje eu moro em São Paulo mesmo gravando fazendo continuando até oportunidades na TV vou lá faço e volto pra São Paulo tá e então você fez você fez essa participação aí você foi pra Globo o Novo Mundo foi antes foi antes da Record ou não? Novo Mundo é bem bem recente a Novo Mundo foi depois da Record depois da Record tinha TV Globo aí veio algumas participações na Record daí veio o SBT aí que voltou a Record depois Os Dez Mandamentos Pecado Mortal são novelas que eu fiz na Record esse aqui? isso Os Dez Mandamentos maravilhoso esse na Ásia um oficial egípcio um oficial tentou matar o irmão de Moisés e e nessa ele Moisés vai e mata esse personagem eu fiquei muito feliz porque o personagem é um personagem bíblico de fato não tem como contar a história de Moisés sem passar nesse momento onde Moisés mata um egípcio e eu fiz este egípcio então foi uma grande emoção viver esse personagem era um momento também divisor de águas da novela então era audiência bombando então fiquei muito 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 gratificado da participação além da sensação é muito interessante quando você compõe o personagem veste o figurino está naquele cenário e encenando e se enxerga você fala meu Deus é uma energia a mente voa e a sensação é muito muito bacana muito bacana sem dúvida sem dúvida e outra coisa também você que passou SBT Record Globo mais alguma emissora você chegou a passar Dani? não só essas três as três cada uma tem o seu estilo a sua linguagem e a dramaturgia total cada um tem a sua forma cada um tem a sua forma com o ator a sua forma de trabalhar até porque são experiências diferentes a TV Globo incomparavelmente está muito mais na frente em função também de ter muito mais tempo de mercado então assim é que a TV Globo você com certeza você é uma criança aí na nossa frente mas você acompanhar a história da televisão a história da televisão a Globo pegou muito da carga da TV Tupi da Excelsior e da Tupi então lá se começaram as novelas então por isso que a Globo tem toda essa estrutura e preparação mas não só podemos também eu sou dessa época eu lembro de uma que influenciou muito não 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 estou dizendo o Excelsior Tupi óbvio estou dizendo eu sou muito da época da Manchete Manchete sim TV Manchete tudo a maior parte absoluta se não forem todos na época foram para a TV Globo quando a Manchete fechou a Manchete com o Panal é é fez com que a TV Globo reformulasse também reformulasse a sua novela porque eles viram uma audiência gigantesca de Pantanal né então eles tiveram aí uma grande aula para poder se inspirar né e esse aqui e esse aqui e esse aqui inclusive eu tenho um eu tenho o sobrenome dele de sentimento que sobrenome dele é Viriato Prazeres e eu morro de prazeres quando nesse momento de pandemia a TV Globo resolveu reprisar Novo Mundo onde eu faço esse personagem que se eu não me engano ele também é um personagem da história né eu não sei agora não me lembro se o autor não me lembro se eu estou confundindo porque é muita coisa a gente tem coisa que a gente vai esquecer o autor falou comigo que esse personagem ele existiu ou não o fato é que ele também entra na novela no momento de de muita complexidade quando a a Domitila de Castro amante de Dom Pedro Dom Pedro é conhecida popularmente como Marquesa de Santos é foi entrar num teatro a sociedade estava contra enfim essa coisa da 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 paixão ali né em paralelo ao casamento um problema e ele era muito mulherengo Dom Pedro né segundo a história e aí o Viriato ele ele barra a Domitila na porta do teatro perante toda a sociedade e aí ele causa um problema gigantesco porque ele vai ter que se explicar pra Dom Pedro enfim e o legal é que eu comecei esse personagem ele tá coincidindo tá esses dias agora quem tiver disponibilidade quiser a novela das 18 horas sendo exibida agora e meu personagem deve entrar no ar esses dias agora e aí porque ele entra mais ou menos no meio da novela e vai até o final e o legal é que eu consegui dentro dessa novela consegui não o autor escreveu pra mim não só estar no núcleo dos protagonistas que era o Anidon Pedro e essa galera Romulo Estrela como chalaça enfim mas também depois desse núcleo eu passei pro núcleo mais incrível dessa novela com atores também que eu tenho muita muita admiração que é o núcleo de comédia onde tem Ingrid Guimarães Guilherme Piva Viviane Pazmante você prefere drama ou comédia? você prefere drama ou comédia? Ah eu não tenho essa preferência não é mais a questão do roteiro o roteiro sendo lindo de uma forma ou de outra sabe assim eu não tenho essa preferência não não tenho não apesar de falarem comigo que eu tenho uma pegada de comédia boa mas eu já provei que eu faço drama muito bem também e o pessoal antes da pandemia estava aqui com você essa é a última que eu também tenho uma felicidade incrível é o Donato está em um vilãozão e já no primeiro capítulo ele já entra querendo matar o juiz já arruma a confusão danada e a novela teve um sucesso absurdo e eu particularmente recebi uma notícia via internet também muito incrível que foi no primeiro mês de novela eu recebi recebi não eu vi uma matéria que o Google fez para a coluna da Patrícia Cogut que é uma colunista do jornal O Globo e a principal coluna de TV do país ou uma das principais e ela soltou uma matéria dizendo que o Google fez uma pesquisa para a coluna dela dos personagens e atores mais buscados no Google da novela da sete salves quem puder e o meu está entre os dez mais buscados olha que legal me sentindo um reconhecimento absurdo por isso que eu estou falando essa novela mal começou a gente já teve o problema da pandemia TV Globo obviamente parou com todas as gravações e coerentemente e com tão pouco tempo essa novela demonstrou uma audiência absurda e eu tive o privilégio de receber essa notícia sabendo que o meu personagem estava entre os dez mais buscados da novela é um vilão né o cara que puxa mais pro mal né ele é um vilãozão bandido bandido mas o vilão nas novelas no cinema sempre tem um destaque maior não adianta é eu costumo dizer que o vilão ele permite você brincar mais o vilão permite é o vilão permite que você faça o que eu costumo chamar de camadas maiores mais camadas o que eu estou chamando de camadas você pode ora ser sarcástico ora ser cínico ora fingir de bonzinho ora já o mocinho não o mocinho tem que seguir uma linha ele é mocinho ele vai me seguir numa mesma linha né então tem essa bandida do vilão geralmente até os atores né não vou não vou falar contra os mocinhos não né mas quem faz vilão precisa ser um belo de um ator viu pra você criar o clima essa olha o que escreveram aqui ó olha o que escreveram aqui os vilões são sedutores olha lá a Denise Félix aqui a Denise Félix ela tinha ela tinha escrito aqui ó vou ficar aguardando ansiosa começar a sua participação e depois ela pôs os vilões são sedutores Denise manda um beijo pra Denise aí Daniel Denise um beijo enorme obrigado aí pela sua pela sua presença e ele já entrou no princípio da novela de vilãozão querendo matar o juiz principal lá que até assim se a gente enxergar fizer uma analogia claro vamos repetir aqui gente novela é ficção então mas se a gente fizer uma analogia é como se o juiz fosse o moro da história porque o juiz tava realmente com o plano de prender os corruptos os empresários corruptos etc e esse bandido que faz parte de uma aliança com outros ele foi literalmente pra poder apagar esse juiz então o vilãozão mesmo e ele eu concordo ele tem uma certa sedução do Onato em específico aqui não apareceu nem o que a Denise colocou porque ela deve ter colocado algum coraçãozinho alguma coisa deve ter desmaiado lá coitado essas meninas essas meninas acompanha o interessante mesmo a gente fala do estilo do personagem da forma de interpretar você interpretou personagens mais calmos mais mocinhos vamos dizer assim também até porque curiosidade interessante visão a gente fala que é perfil então por exemplo uma vez num desses trabalhos na TV Globo eu tive a oportunidade de estar com o Zé Maia e durante uma conversa ele soltou pra mim assim Daniel você acha que eu a vida inteira quis ser galã? eu falei mas como assim? o público me enxerga de galã a TV Globo me enxerga de galã eu tenho esse perfil pra eles eles me colocam em personagens de galã então assim eu falo pra quem não sabe o ator ele não escolhe o que ele quer fazer ele é escalado ele é escolhido e aí então assim o meu perfil também é esse eu tenho mais a cara bonitinho arrumadinho é o autor que escolhe Dani? é uma aliança entre autor diretor autor e diretores é que escolhem aí tem também a função do produtor de elenco muito importante que também tá ali junto mas digamos um elenco principal são autores e diretores que escolhem e tem o produtor de elenco mas é faz parte da equipe né? então você tava falando desculpa que eu te interrompi aí né? falando dessa coisa do perfil tudo que você que o Zé Maia comentou né? isso e aí o meu perfil é o mesmo a TV Globo me enxerga num perfil onde eu faço mais o tipo do mocinho né? então por exemplo fiz muito repórter pode reparar geralmente repórter é todo bonitinho arrumadinho criticadinho então é natural é compreensível pode reparar o jornalista da bancada são sempre pessoas que tem uma aparência que eu entendo todo mundo gosta de ver o belo né? então que não possa ter até porque essa coisa de beleza ou feiura vai de cada um é claro digamos vai do padrão de cada um né? então é bem como é que fala? esqueci a palavra o perfil? enfim não é palpável isso não existe um só assim como tem atores que eu acho incrível isso que tem maior cara de vilão e fazem mocinho então eu acho até que a gente de uns anos pra cá é que vem caminhando pra isso e isso é muito legal porque vai abrindo portas eu por exemplo já tive propostas exatamente dessa forma tipo Daniel a gente quer um cara com uma beleza mais parecendo que é pra ser o mocinho e o cara é um bandidão entendeu? e hoje em dia olha que interessante quantos casos que eu já ouvi que olha como é coerente o bandido pra enganar ou pra te roubar de verdade não tô dizendo bandido de armado não, sim o que faz estelionato o que geralmente o cara tem que saber falar se vestir bem tem uma aparência boa senão ele não te engana ele não te engana entende? você vai desconfiar é verdade uma outra situação que a gente fala que você tá falando ficar bem tudo isso aqui isso aí essa gente olha esse momento aí é só amor muito amor e que eu devo muito a Zayn que é diretora da nossa classe e que me indicou e que a gente tem eles tem lá alguns critérios pra pra votação pra aceitação e eu tive o feedback de todos eles que eu tive aceitação de 100% e fiquei muito feliz apesar de considerar uma missão seríssima e preocupante por que preocupante? porque é necessário que a gente faça algo pela sociedade de fato a partir do momento que a gente é envolvido num caminho como o da academia não tem sentido uma academia se ela não presta serviços à sociedade sem dúvida é muito importante a gente conseguir ajudar a sociedade de várias formas possíveis e então esse é o meu grande orgulho nunca imaginei me tornar um imortal de uma academia e eu tenho aí tive esse privilégio e quero honrar com muita garra com muito trabalho com muita proposta com muitas ideias novas que a gente possa difundir a cultura disseminar a língua portuguesa e proporcionar pra sociedade eventos que possam presentear pessoas enfim e aí ter um caminho longo pela frente sem dúvida sem dúvida a Maria Auxiliadora aqui estamos aqui meus amigos aqui acompanhando também a esposa do Edivaldo Rosa que faz parte da Clasp também a esposa do Poeta falando em Poeta um abraço com o Edivaldo e falando em Poeta quando você foi receber não como acadêmico mas antes num evento anterior você falou um texto a respeito do ator eu não sou um poeta eu sou um ator aquele texto foi fenomenal ah que legal eu olha vou te ser sincero eu sou uma pessoa eu considero ruim a gente falar da gente mesmo mas eu procuro ser realmente simples honestamente eu procuro ser simples eu acho que o valor do ser humano está em outras coisas inclusive na simplicidade e eu então me meto a escrever e eu por exemplo não quero me contar com os poetas que realmente vivem disso e temos lá na nossa academia mas eu me meto a escrever algumas coisas é de coração é com amor e eu quis muito ler isso para as pessoas porque saiu mesmo quando eu escrevi essa poesia então eu escrevo algumas poesias e quando eu escrevi essa era realmente de coração sabe quando você sente muito de coração isso que aconteceu não foi foi legal mas você eu me meto a escrever né mas você já pensou em fazer um livro alguma coisa desse tipo ou não então eu estou nesse processo agora estou no 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 início de um processo e penso vou fazer é e acredito que a minha grande busca é que através desse livro eu consiga realmente atingir pessoas que possam se espelhar no meu na minha vontade de realizar o meu sonho na minha garra na minha busca nas minhas crenças tanto limitantes quanto desbloqueio das mesmas enfim poder realmente através de um livro não quero um livro só para contar uma história quero um livro que possa também servir de exemplo para ajudar as pessoas não não é sem dúvida que traga uma mensagem e que indique um caminho bom a cada um que possa estar acompanhando lendo né e levando embaixo do braço aí para levar uma boa palavra eu sou muito ligado nisso inclusive no meu discurso de posse da Clasp eu me lembro de ter escrito nesse discurso que me interessa muito o legado me interessa muito o que eu vou deixar eu acho que uma coisa muito linda que eu não lembro se eu li ou alguém me falou mas eu fiquei muito preso a isso preso mas no sentido bom que é se você quer ser lembrado né então a melhor forma é quando você for embora que você seja realmente lembrado né isso interessa se você porque é sinal que você construiu coisas muito importantes e necessárias né se você é pouco lembrado não que você seja pior mas a minha busca é por realmente poder construir e ser lembrado por ter feito pela minha sociedade no momento em que eu passei por ela não pois é o que a gente faz aqui Dani realmente é isso também né pensando em deixar a imagem do que a gente apoia das coisas dos personagens das personagens das personalidades dos trabalhos a cada um aqui que nos acompanha principalmente aqui no nosso canal e na nossa TV a gente faz isso realmente pra deixar um legado pra daqui pra frente alguns anos a frente aí se não estivermos aqui a pessoa fala não aquele cara fez isso isso e isso e deixou uma mensagem legal uma coisa legal pra cada um que vai estar assistindo né exatamente exatamente eu acho que interessa e eu como artista me vejo demais nisso né eu não não é à toa que eu tenho o artista tem esse lugar de possibilidade de poder falar pra muitos né eu não posso desperdiçar isso então eu tenho que poder falar através não só do meu trabalho mas como enquanto ser humano que é também um ator e com todas as dificuldades de todos os outros seres humanos né em busca de uma evolução de um aperfeiçoamento de um auto melhoramento e através então do meu trabalho como artista onde eu sirvo tanto pra atingir o entretenimento né então as pessoas no sentido literal da palavra que significa distrair né então eu posso distrair as pessoas com o meu trabalho né esse ponto mas tem um outro ponto onde eu posso também dar voz a coisas muito importantes e necessárias pra melhora e pra existência e dignificação da sociedade né não sem dúvida né deixa eu ver aqui a Denise tinha escrito aqui percebo que hoje em dia as novelas estão cada vez mais saindo do óbvio e nos surpreendendo gostamos ou não do personagem por longo período e depois ele se revela vilão ou não isso é excelente para a teletramaturgia quer dizer essa virada né de repente né das personagens né Dani e que eu acho que se assemelha muito a vida real né quantas pessoas usam uma máscara agem de um jeito em algum momento essa máscara agem de outro jeito pois é pessoas são é é muito louco isso né é muito louco ter casos de seres humanos que você fala meu Deus do céu essa é a mesma essa é a mesma raça que eu sou porque não é possível não a gente fala isso né a gente é eu com o pessoal todo sabe eu sempre bato na tecla com relação aos pets né que a gente ajuda que a gente admira que a gente ama com alegria de pet aliás você tá me devendo a frase você tá me devendo a participação da campanha tá vendo que tô cobrando pra ver o mundo agora tô cobrando na frente de todos a gente passa vergonha ao vivo e eu confesso que o Alec me pediu isso e eu me comprometi a fazer mas a cabeça e aí a gente desculpa não você vai fazer depois tranquilo a gente falando de novo realmente porque mano tem dia que eu esqueço meu nome vou te ser bem sincero tem dia que eu meu Deus do céu falando em esquecer como é decorar tanto texto meu então isso é um processo que pra mim é um processo espartano ou seja é um processo de repetição eu começo num processo onde eu começo só a ler repito leio repito à medida que eu vou construindo entendendo o personagem aí começa a mudar do espartano pra assimilação porque quando você lê exemplo vou usar um exemplo bem simples ah você é um imbecil porque é uma coisa ali você é um imbecil porque é quando você começa a entender porque ele tá falando isso que personagem é esse com que intenção ele fala então por exemplo se ficar você é um imbecil porque é o que eu decoro é essa construção feita entende? então aí o processo de decoreba pra mim se dá a partir do momento que eu crio esse personagem e tomo posse do texto dele como se fosse ele aí assimila entende? porque realmente decorar é muito duro não é uma coisa fácil não é uma coisa fácil a vantagem que apesar de que não é bem vantagem porque depende do tamanho do personagem eu ia dizer que na TV você decora e joga fora porque tem que ser até porque você decora bilhões de texto se você ficar trabalhando muitos anos na TV você vai decorar cada dia um texto diferente e não dá mesmo pra guardar o HD vai estourar e a gente vai jogando do fora mas no cinema por exemplo que você tem começo, fim você estuda o roteiro inteiro e aí você tem que saber enquanto está filmando aquele texto pra poder ao longo das filmagens ir gravando ir filmando você fez cinema? fiz tive um prazer enorme eu já fiz na verdade sete filmes entre os sete filmes entre os sete não, está pouquinho eu quero fazer pouquinho pouquinho não, no mínimo cem filmes é vou chegar lá com fé em Deus opa eu estou já estou em mais dois projetos que legal o que você fez? o que você fez? filmes eu fiz três longas e quatro curtas para quem não sabe o longa metragem é esse que a gente vê no cinema são duas horas mais ou menos não tem problema se eu moro e meia duas horas duas horas e meia três horas mas é o longa metragem o média metragem se não me engano até quarenta minutos cinquenta sessenta tem o média metragem que também é muito pouco usado aqui no Brasil e tem o curta metragem que está cada dia que passa crescendo mais e muito usado no Brasil não ainda não existe exibição comercial dele ainda porque é difícil usar um curta metragem porque tem curta metragem de dez minutos de quinze de vinte de trinta então é difícil mas os festivais do mundo inteiro inclusive o Oscar está sempre premios curtas então são filmes também só que de menor tempo e eu até acho que o desafio é maior porque você precisa contar uma mesma história em pouquíssimo tempo dos longas metragens que eu fiz uma estava até agora por causa da pandemia também foi interrompido inclusive no momento ele estreou um final de semana em cartaz ele estava em terceiro estava em terceiro lugar mais visto e teve que parar porque as salas de cinema fecharam e o filme chama-se Solteira Quase Surtando é um filme de comédia delicioso delicioso eu acho você e quem? há um elenco enorme de um monte de estrelas muito legal quem é a solteira? quem é a solteira do filme? a solteira a solteira é a personagem Bia feita pela Mina Nessessian que é uma atriz é sobrinha do Stepan Nessessian nosso ator que fez Chacrinha fez em inúmeros outros papéis que também está no filme e ela é sobrinha dele ela não mora no Brasil ela mora fora do Brasil então ela veio pra filmar foi embora de novo veio pra estrear o filme foi embora de novo enfim mas é um filme que ficou me surpreendeu bastante ficou muito legal a direção de Capo Sou e é muito legal eu espero que ele volte depois da pandemia mas a gente não tem o controle disso né isso aí é muito a relação eles podiam ter soltado em streaming né podiam ter soltado em plataforma né que aí ia fazer sucesso também então por isso que eu estou dizendo que aí já vai numa relação dos produtores exibidores comercial o filme ficou uma exatamente já que o filme ficou uma semana só então eles devem estar pensando bom vamos aguardar a pandemia pra gente voltar com o filme pra tentar ganhar o pra tentar monetizar o filme o filme tem que ser exibido ele foi um um final de semana só então você vê fazer um filme pra poder ter um final de semana não tem sentido né então esse filme ele foi interrompido espero que ele volte eu não fico sabendo só vou saber quando voltar porque é uma relação entre produtores exibidores etc o eu digo que o ator é só uma uma das peças da engrenagem né é só uma uma ferramenta que eu falo que tem que ter tem que chegar com o texto na ponta da língua personagem composto gravar beijo tchau pois é e esse foi um doce o outro eu sou um protagonista chamado Jorge esse filme eu tô com uma expectativa enorme porque ele está sendo montado eu filmei ele há um ano atrás tá sendo filmado é montado ainda era pra ser lançado agora mas por causa da pandemia também provavelmente deve ser lançado só no ano que vem e é um filme que conta a história de um cara que vive uma confusão mental e em busca também da da evolução de se melhorar é um filme bem bacana olha que legal é direção do André Luiz Camargo um querido amigo também e super bem filmado então eu tô com bastante expectativa sabe um outro filme que eu fiz foi é aí tá vendo foge pausa 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 um projeto que eu fiz um projeto de uma série chamado Metrópole direção do Miguel Rodrigues é que é uma série policial muito incrível e mas ainda essa série ainda está no momento de comercialização tá fiz um piloto que foi um grande sucesso quando exibido só pra poucas pessoas ainda né porque a gente não quando tá lançando um projeto ele não pode ser exibido é antes de ser formalizado filmado é senão você perde a comercialização né então é mas é um projeto incrível também e que tá sendo negociado também espero que que siga um caminho sabe aí já é uma série um filme tá e o outro que eu fiz foi ah lembrei Vingança um filme é é tô lembrando do nome da produtora Pax Filmes é diretor Paulo Pons a gente filmou um elenco incrível Guto Estresse José de Abreu é Márcio Killing é enfim é é entrou no no circuito na época no Brasil todo e esse filme foi em 2008 se eu não me engano é e é isso e tem os curtas metragens que eu estou fazendo inclusive um agora que eu até postei o trailer dele eu tô muito apaixonado é o Entre Olhares direção de Ivan Willig que é um grande diretor também e roteiro dele também e e é o filme com 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 cuidado de técnica de direção de fotografia de direção de maquiagem de cabelo de figurino um cuidado enorme é um curta que chama atenção para o problema que a gente tem de transplante de córnea que é um problema seríssimo no Brasil e a gente que é o diretor importante é que chama muita atenção pra isso né e o filme é um drama é o meu personagem é o Sandro e ele tem ele é casado com a Maria que tem uma deficiência visual e ele cuida dela muito é ao ponto de construir uma casa toda arredondada né pra que ela não se machuque nas quinas então olha que que incrível né que amor e essa locação dessa casa é que mais me impressiona que eu nunca imaginei nem ver uma casa dessa é lá no Espírito Santo num lugar chamado Minda Águia essa casa ela imagina cinco cascas de ovo pela metade incrustado na montanha olha só você chega lá você não tem dúvida que você vai encontrar um alienígena não tem pessoa fica só esperando o E.T. e te receber entendeu não tem dúvida quando você vê esse lugar mas o bacana é que no filme então essa locação ficou sensacional porque tem tudo a ver com o filme né e a gente ficou lá imersos né todos os dias filmando e e assim um lugar muito frio então assim a gente passou é o que eu digo quando você vê na tela é tudo lindo mas o processo é uma dureza você produzir você produzir um trabalho cinematográfico ou na televisão é uma é demorado é muito visto revisto várias vezes né e a produção é muito muito cuidadosa não pode se fazer um negócio errado tem que ser um negócio bem feio é cinema tem várias sim várias como é que fala várias fases fases pré-produção filmagem pós-produção é um monte de fase cada uma mais complexa que a outra e as pessoas não tem noção quando vão ao cinema e vem tudo pronto tem noção né não tem noção do que é do que acontece né pois é e aí o Olhares ele está começando então a circular pelos pelos festivais do mundo inteiro né e para depois a gente exibir no momento certo aqui no Brasil existem também os festivais etc então em algum momento ele vai ser exibido ou exibido em circuito comercial porque não existe circuito comercial para isso ainda e para plataformas hoje em dia essa coisa do streaming né então está tendo muita possibilidade de alcance para que pessoas vejam esse tipo de trabalho que anteriormente tinha né ou você tinha que ir até o festival ou você não ficava nem sabendo enfim e hoje em dia o canal Brasil exibe muito tem plataformas a própria Netflix tem curtas sim o Luke tem curtas e hoje as plataformas todas tem curtas acho que do Vimeo do Vimeo não mas o Vimeo também tem uma parte lá que exibe curtas YouTube também o vídeo também embaixo que exibe curta tem muita coisa legal a Beth Sagula aqui amiga nossa aqui também desejando boa noite a Denise você já trabalhou ou pensou em trabalhar como apresentador muito 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 e olha ainda não eu já tive envolvido em alguns projetos que não foram para frente eu era a minha função era de apresentador mas eu gostaria eu gostaria eu acho que eu me sentiria bem fazendo isso também assim como o ator tem algumas coisas que ele é pertinente a carreira apresentador dublagem locução e tudo isso eu já fiz eu só mentira só ainda não em publicidade eu tenho várias publicidades gravadas onde eu estou como se fosse apresentando o produto eu ia perguntar mesmo se você já tinha feito dublagem o que você fez sim eu fiz dublagem eu fiz esse último filme mas dublagem eu tenho uma carreira muito pequena eu só comecei até porque é uma carreira também muito difícil muito afunilada e a gente está falando de voz voz é exatamente diferente do corpo e que a compreensão não está na dublagem só vai sair quando morrer e os lugares são poucos no Brasil ainda entende então é uma uma área bem e o último o filme que eu tive a oportunidade de dublar eu fiz ponta bem pequeno chama-se Angel Haskellan é do qual que é o nome do ator que fez o Gladiador Gerard Butler isso e esse filme foi lançado ano passado ano passado ano passado ou começo desse ano é mas é bem o Butler fez 300 300 ele fez né o Butler fez o que? 300 junto com o Santoro não foi? também também perfeito ele mesmo ele mesmo então eu fiz a dublagem de alguns personagens desse filme mas assim de certa forma a gente está sempre dublando por exemplo os filmes que a gente faz no cinema geralmente eles precisam ser dublados em função da dificuldade de captação de áudio de algumas cenas dependendo da complexidade da cena você tem que fazer dublagem não dá pra poder pegar o áudio o cara dando cambalhota no ar e pegar um áudio sem interferência não tem jeito entende? então assim tem coisa que a gente precisa automaticamente fazer dublagem não necessariamente está sendo pago para fazer só uma dublagem e uma voz de um personagem entendeu? sem dúvida porque muitos atores se tornaram apresentadores muitos apresentadores se tornaram atores também o inverso também quem estiver assistindo estou à disposição para ser apresentador gente opa opa está vendo? o Dânio todo mundo tem uma inspiração você tem como inspiração algum ator específico como foi o que você viu na sua vida? aliás mentira eu tenho três atores que eu tenho uma assim admiração absurda que são primeiro Fernanda Montenegro que para mim ela vem à mente falou em atriz ela já vem acabou já tive a oportunidade de conhecer a Fernanda mas foi foi rápido o outro é o Tony Ramos esse eu me espelho profundamente por quê? porque o Tony para mim é um cara de uma dignidade no que ele faz uma seriedade no sentido de como ele conduz a carreira dele sabe? não é que não tem que ser sério no sentido profissional é uma um cuidado um zelo para a carreira você não vê um escândalo você não vê um problema e assim eu tive a oportunidade de trabalhar com o Tony mas três vezes já e é assim é uma pessoa absurda de você conhecer porque é uma dama de pessoa sabe? gentileza que legal de espiritualidade de tranquilidade olha só então assim me espelho muito no Tony Ramos porque ele tem uma vida inteira como ator e simples sem sem ego desequilibrado e uma pessoa que eu realmente admiro e em terceiro esse cara é um cara que eu acho que eu nunca tive a oportunidade de falar isso com ele mas está guardado aqui para falar que eu já encontrei coragem de falar e olha eu falando ao vivo que é o Miguel Falabella o Miguel eu sempre tive uma admiração por ele tanta a pouco já ter encontrado o Miguel milhões de vezes nunca tive coragem de falar com ele então sabe o que a admiração é o que acontece eu estou com o Miguel eu travo caraca o Miguel é muito completo né o que ele faz muito autor escreve produz canta dança dubla apresenta Miguel é um cara para mim sem noção então esses três são realmente as minhas maiores inspirações para para seguir a carreira de dramaturgia agora você fez teatro certo? muito sim eu sou um ator de teatro eu sigo do teatro originalmente do teatro como você começou também o seu trabalho né agora você faz as novelas fez o teatro faz cinema se apresenta assim nós estamos aqui conversando o público conhecendo o que que você prefere mais a telinha ou a telona ou o palco o que que você sente o que que você sente bem? é lindo essa pergunta porque no palco toda vez que eu piso no palco é uma é uma mágica que acontece até porque eu saí de lá né eu vim do palco eu aprendi a ser ator no palco então eu guardo essa essa cultura né é muito muito incrível só que são três três veículos completamente diferentes não só no no final no produto final mas como no processo de fazer então eu digo que o teatro é a é o alfaiate que costura a a a a roupa para o seu ombro naquele tamanho daquele tem todo esse processo o teatro a gente ensaia todos os dias até estrear é você tem um processo de pegar figurinos de vestir de tirar os eu digo que a coxia que é a parte é o bastidor do teatro as coxias quem fica por trás não conhece deve ficar deve falar não é possível que isso dá certo porque é uma zona de por causa do tempo para se trocar para saber para sair tem que estar ligado o tempo todo né então é isso é o produto artesanal que eu tenho verdadeira paixão o a TV é um produto bem mais industrial né é a minha paixão é pela também de conseguir acreditar que aquilo vai dar certo porque quando você entra no estúdio tem 100 pessoas à sua volta com bilhões com no mínimo quatro câmeras que é Teleglobo grava as novelas com quatro câmeras é assistente de direção direção assistente de figurino figurino é maquiador é bombeiro é bicho dependendo da cena dublê é chef de dublê mano é é absurdo o povo de gente no set então você fala meu Deus vai dar errado aqui não é possível que isso dê certo e no final tudo dá certo né tudo dá certo então assim e é um processo onde como eu estava dizendo você no teatro eu tenho que manter o tempo que eu estiver em catarse o texto está na minha mente né a coisa acontece ao vivo eu estou ali meu corpo minha respiração se eu estiver chateado esse é o meu trabalho vai lá e esqueça a sua preocupação pois é pois é como diz o outro problema é seu né então se vira né já na TV não a TV você tem essa possibilidade do corta né então foi legal ok não foi legal corta vamos fazer de novo é pica aqui junta com aquilo ali então assim é um pouco completamente diferente mas muito prazeroso porque é muito lindo ver aquela parafernália toda e e e o final é realmente encantador e o cinema é olha cinema pra mim é nada contra os outros veículos muito pelo contrário como eu estava dizendo amo todos mas o cinema é o lugar que você tem vontade de ficar por quê porque na minha opinião o cinema é o seguinte quando me dão um roteiro eu já sei o começo meio e fim aí o processo de filmagem é muito mais lento é muito mais cuidadoso é muito mais sofrido mas ele tem essas características fazem com que você se vicie sabe é uma é uma é uma cachaça o cinema porque é um bicho e você fica apaixonado querendo fazer mais e aí você demora pra fazer um filme às vezes três meses quatro meses e é uma loucura entende e quando você é meio isso é meio parecido com teatro quando você vai fazer um filme principalmente se ele é em outro lugar você casa com a com todo mundo porque você passa do rumo acordar com a galera toda porque você filma todo mundo e quem e quem faz teatro e faz televisão né ao mesmo tempo né muitos né atores fazem teatro e televisão né ao mesmo tempo sim apesar de assim na verdade é depende isso assim a televisão por exemplo vou falar da TV Globo a TV Globo nem nem não é que não gosta mas pra TV Globo isso não é muito bom porque pra fazer TV o ator tem que estar disponível para a emissora porque todos os anos podem mudar a qualquer momento e ela como envolve muita gente muito maquinário caro time is money então as pessoas precisam de você na hora que elas precisam e você tem que estar disponível tá certo então não é tem nada a ver com não gostar muito pelo contrário não tem nem por que não gostar mas assim aí não é preciso que você fique à disposição deles né mas dependendo do papel você consegue conversar e eles te liberam porque dependendo do papel você tem dias mais espaçados pra poder gravar e você consegue fazer teatro é consegue intercalar né agora é você deu como exemplo você deu as suas inspirações é brasileiras né atores estrangeiros ou atrizes tem algum que você admira muito que gosta muito que você tem essa admiração tem uns gigantes aí que não tem como não ter né Marlon Brando amor de Deus que ator é aquele né basta aí quem não conhece vai ver o poderoso chefão clássico né é absurdo né o é Morgan Freeman eu sou muito fã do Morgan Freeman a forma como ele como ele ele interpreta pra mim assim é de uma que o cinema é pra quem não sabe como a tela é muito grande a gente fala que o cinema é assim é quase que só o olho o cinema tá no olho então é pequenininho porque a tela é tão grande sua cara fica assim né é é tudo no olho é tudo não pode o teatro já é literalmente o contrário onde as pessoas estão te vendo pessoalmente pras que lá de trás entendam por exemplo o que você tá fazendo e as da frente porque existe uma distância do palco você tem que ir do grande muito muito interpretação entende voz enfim o corpo você tá usando tudo né e o cinema não o cinema você reduz tudo absurdamente porque é tão grande qualquer movimento seu já fica grande demais já dá uma outra sensação né então o cinema as linguagens são completamente diferentes e por esse motivo difíceis de fazer porque o ator que tá acostumado por exemplo no teatro ele sofre pra reduzir esse volume da voz do corpo da expressão pra poder fazer cinema e sofre porque a gente vicia é natural você vai trabalhando com aquela linguagem você vicia né então pra fazer é bem complicado mas esses de fora então tem esses monstros aí né aquele outro lá também o de perfume de mulher o Alpatino Alpatino é porque esquece mesmo de gente porque eu não sei quem é não Alpatino Alpatino é sensacional o que é Alpatino sensacional é Anthony Hopkins o que você acha do Anthony Hopkins cara maravilhoso né maravilhoso é maravilhoso é muito legal e com dislexia é e com dislexia o veinho até hoje manda bem o veinho até hoje manda bem na tela por exemplo ele ele faz muito bem isso que eu tô dizendo né porque ele é quem é essa coisa do cinema com essa com esse menos né o menos é mais ele faz um pequenininho tudo é é contido né o ator é contido e ele expressa exatamente desde daquela época que ele fez o Hannibal né a expressão dele o jeito de olhar de falar ele começou e disparou muito tempo já tinha muito tempo de cinema mas o Hannibal acho que foi um personagem que marcou demais né no silêncio dos inocentes né e levou o personagem muito no alto né é assim como o Joaquim Fênix também novos que não é que vão surgir também já tá há anos aí na 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 profissão inclusive ele fez também o gladiador né ele era lá o o imperador o imperador então e agora faz essa maravilha que é o Coringa porque é uma interpretação ímpar mereceu mereceu a premiação né muito muito é o contrário se ele não tivesse ganhado o Oscar acho que a gente ia bater nele ia lá no pessoal da academia é pois é falando nisso falando no cinema e a oportunidade do cinema a gente vê um dos destaques maiores brasileiros é o Santoro o Santoro é uma representação sem dúvida alguma do 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 com sucesso fora do país antes foi muito a Sônia Braga né e hoje o Santoro explorou sem dúvida né o Sônia ele tá no cinema estrangeiro fora de série né também né ele ele e a sobrinha da Sônia Braga Alice Braga também né sim Alice tem um espaço formidável e se Deus quiser Daniel Satti vai ter também tá opa com certeza a gente torce eu só quero ver eu só quero ver que quando você estiver em Hollywood você vai dar entrevista pra mim viu até lembrando já fiz a minha estreia em Hollywood ano passado por quê? esse filme solteira quase surtando que saiu de cartaz ele estreou no festival de cinema de Los Angeles o Labrife né que é o que é o festival brasileiro de cinema por exemplo Los Angeles Brazilian Film Festival olha que legal o filme estrangou lá então eu fiquei orgulhoso né de dizer ah eu posso dizer que já estou lá né eu tô com o pezinho lá né é é mas é eu falo que assim a gente tem que sonhar né e não custa sonhar a gente deve sonhar e eu pretendo também seguir essa carreira mas eu admiro bastante porque é muito difícil o Celton eu acho que também tentou fazer ou ele não deu o Celton uma vez deu uma entrevista se eu não se eu bem recordo dizendo que ele tinha muita admiração pelo Santoro porque o Santoro é como lembra que eu falei quando eu saí de BH e cheguei no Rio ninguém me conhecia é a mesma coisa daquela forma ninguém te conhece e um detalhe você é de fora você é visto dessa forma você é latino entende e eles dão muita preferência obviamente dão só preferência a eles mesmos é claro e aí chegar alguém de fora pra trabalhar não é simples não é simples é pois é né o que ele fez é pra Alice até menos aliás não é que é menos tem todo mérito tanto quanto ele mas Alice já morava lá fora mora lá fora o Santoro não morava ele saiu do Brasil numa época que ele já era galã de TV Globo e foi lá fora pra arriscar então eu acho isso bem legal bem legal aí deu certo sem dúvida Daniel isso vem interessante por quantas coisas ele passou lembra que o pessoal até ficava criticando uma bobagem que ele falava que ele fez aquela participação no filme As Panteras onde o pessoal ficou sacadinho que ele entrava mudo e saia calado aí eu pensava gente as pessoas são tão críticas as pessoas são tão críticas que eu falava assim tá bom eu quero ver qualquer um de vocês que estão criticando entrar mudo e sair calado também você entende? então as pessoas são muito loucas elas vão ficar ali não tem problema pegar um papel pequeno o legal é entender o que o cara fez tem tantos atores que a gente vê no cinema americano que começou com papéis tão pequenos mas tão pequenos nossa e hoje são tão destaques muitas atrizes principalmente eles estão com um destaque enorme em Hollywood depois de tantos anos de experiência começando com um papel pequenininho quase não falava era um figurante chegava a fazer uma ceninha rápida e daí ó surgiu estoura e acabou vai pro mundo claro claro eu tenho tido muito curiosamente muitas oportunidades de novas demandas de filmes estrangeiros então eu tenho tido muita proposta de papéis pra falar em inglês então é muito muito legal e a coisa tá só crescendo e vai crescer cada vez mais tomara tomara não as oportunidades proporcionando um monte de coisas por exemplo a Netflix que é uma plataforma digital né se eu não me engano parece que o Oscar ano que vem vai premiar também os filmes da Netflix coisa que é surpreendente porque já concorreu já concorreu o filme do Robert De Niro concorreu também o irlandês o irlandês você lembrou outro que eu tenho uma profunda admiração lá fora é o De Niro sensacional pelo amor de Deus sem dúvida não tenho o que falar desde o touro indomável o touro indomável em diante só pro alto são esses Morgan Freeman Alpatino De Niro Marlon Brando qual é o outro que eu falei entre o Hawkins mas enfim são os monstros são monstros são monstros realmente Daniel você nasceu em São Paulo ficou em Minas com uma curiosidade você torce para que time? Galo forte vingador que é galo sabe que era do galo era do galo massa não vamos falar de futebol nem de política só falamos de arte é capaz da gente levar pedrada aqui pedrada digital pelo estilo eu não estou levar strike que os caras falam no youtube é muito muito bom a gente está falando tudo isso e Daniel já estamos chegando a uma hora e meia de live vamos parar de falar bora cuidar da vida eu tenho a baia gente vamos parar de falar não a gente falou sem dúvida muita muita coisa boa a Denise colocou aqui não ela é cruzeiro que pena te decepcionar Denise mas galo é galo eu sou são paulino não tem problema não eu sou no meio do assunto e a gente falou de vários assuntos falamos de arte falamos de cultura falamos dos seus exemplos como que tem tanto na televisão quanto no cinema esses atores e atrizes fabulosos o seu dia a dia assim de procura de busca pelo pelo sucesso o sucesso é consequência é a busca pelo reconhecimento de um trabalho bem feito um trabalho sério e em busca de tudo isso e levando sem dúvida a arte e a cultura Dani eu quero encerrando a nossa entrevista eu quero que você fale uma frase alguma coisa que você queira falar ao nosso público de estímulo desse sonho dessa coisa de ter o sonho realizar ali atrás ou o que você quiser dizer ao nosso público aí para encerrar a nossa entrevista por favor eu gostaria primeiro de agradecer a você a oportunidade o convite eu falo que todos os espaços que nos são dados são muito importantes porque afinal sem esses espaços a gente não consegue levar a nossa voz a nossa palavra a nossa arte para ninguém e o que eu gostaria de dizer é muito baseado na minha história não desista persista siga descubra e siga o seu sonho seja positivo seja otimista contorne as dificuldades os obstáculos os bloqueios como uma água que corre no rio e contorna todas as pedras mas segue em frente seja sempre você mesmo tenha humildade mas tenha muita vontade e a vida é muito linda para ser muito pensada ela tem que ser mais vivida mais com mais intensidade com mais vontade então eu deixo aqui essa mensagem para te dizer que você é único e imagem e semelhança do nosso criador Deus e ele só te colocou aqui na terra para você realizar os seus sonhos e desejos então siga esse caminho acredite em você tenha fé e tudo vai acontecer obrigado pela oportunidade do povo e um beijo enorme para todos olha lá deu até uma travadinha jura que acabou a bateria deu uma travadinha o que aconteceu você está me ouvindo já voltou encerrou você encerrou você encerrou falou normal falou normal na hora que eu coloquei você que eu entrei na tela você travou ouvimos a sua frase sua mensagem e a gente agradece essa oportunidade agradece o seu carinho conosco a sua alegria de estar aqui com a gente e muito obrigado sem dúvida eu que agradeço um beijo enorme para todo o seu público e parabéns pelo seu trabalho pela sua também persistência entendimento que o que você está aí para fazer você faz com amor com prazer o dinheiro nunca deve estar na frente o que deve estar na frente é o amor que você tem em fazer determinada coisa lembre-se disso parabéns a você eu que agradeço muito obrigado o pessoal aqui terminando de colocar algumas mensagens linda mensagem obrigado e a todos aqui saibam as palavras boa noite live top amei a live sucesso aleado e Daniel vocês são incríveis a gente só tem a agradecer agradecer a você Daniel agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco muito obrigado muito obrigado Boa noite fica com Deus até já lembre-se aproveitem desse momento não falei sobre isso aproveitem desse momento de pandemia para criar os próprios projetos para se encontrar consigo mesmo para se descobrir né e para poder se melhorar em relação a isso né então em breve estaremos todos juntos amém beijo amém e para lembrar e para lembrar o Daniel e a todos aí estará no nosso canal do Youtube essa entrevista daqui a pouquinho já disponível no nosso canal do Youtube o canal do Youtube todo mundo poderá rever tanto no Facebook quanto no Youtube também e em breve no Instagram também né e para quem viu e gostou indica para o amigo e se não gostou indica para o inimigo inscreva-se no nosso canal acompanhe o nosso trabalho e pessoas assim como o Daniel grandes profissionais grandes pessoas né seres humanos sem dúvida fazem parte do nosso carinho e do nosso dia a dia tchau Daniel muito obrigado beijo tchau é isso daí encerrando mais uma live muito obrigado a todos que nos acompanharam com o Daniel Sat ator grande profissional grande pessoa grande responsável por trabalhos excepcionais na televisão no cinema e no teatro muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui obrigado a todos que estão ligadinhos na TV Channel Network e está aqui o nosso site tvchannel.tv.br e o nosso YouTube tvchannel.network tvchannel.network inscreva-se no nosso canal compartilhe as nossas lives acompanhe mais lives sempre no nosso conteúdo online aqui com vocês trazendo arte cultura mundo pet esporte esporte e o nosso cliente Obrigado.